Fala pessoal, meninos! Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça, inscreva-se no canal, menino! E compartilha para todos os seus amigos, lembrando que o mês de julho, todos os dias tem vídeo curto mostrando um pouquinho daquele álbum de heavy metal de uma determinada banda que eu mais curto. Também tem uma playlist no Spotify simplesmente fantástica só de bandas de power metal daqui do Brasil. E por falar em power metal, uma das bandas de power metal que eu mais curto é o Blind Guardian, lá da Alemanha. E o álbum que eu mais curto do Blind Guardian é este aqui, ó. Nightfall and Middle Earth, Earth, In The Earth, né? My English is very perfect, certo? É um álbum muito baseado no conto de Silmarillion, né? Do Tolkien, ok? Bom, este álbum é uma narrativa só. Você precisa ouvir este álbum desde a primeira música até a vigésima segunda música. Você precisa ouvir ela inteiro, porque é uma narrativa histórica. Você não pode ficar pulando música, né? Até porque tem alguns intervalos ali com diálogos, batalhas épicas. Perfeito. Este álbum super recomendo pra vocês, que curte um bom power metal, que curte uma boa história também. Este álbum é um prato cheio, certo? O Nightfall do Blind Guardian. E a música que eu mais curto aqui é Mirror Mirror, número 9. Apesar que a número 13, Time, Sand The Steel, também é simplesmente fantástica. Então, Blind Guardian pra vocês aí, terceiro dia com relação ao mês de julho. Todos os dias, vídeos curtinhos com os CDs. Escreve nos comentários se você curte Blind Guardian, qual álbum que você mais curte. Sei que vocês vão falar Imaginations. Eu sei que vocês vão falar Imaginations. Eu gosto mais desse. Até o próximo vídeo. Tchau.